Tudo isso em nome do amor. Todos os sacrifícios que foram feitos. Todas as vidas que mudaram pra sempre. Você deixou homens bons loucos. E homens loucos bons. Não existe limite pras suas atrocidades. Ela pertence a mim. Você é tão previsível! Gwen, agora! Não! O amor não desiste facilmente. Não! Finalmente. Senna! Não! Senna! Não tenha piedade. Foda-se! Ninguém aqui usa camisa, não? Mas eu não falei de você, amigão. Viego. Seu coração partido e sombrio destruiu tudo. Você transformou nossa história de amor em uma eternidade de ressentimento e loucura. Tanta morte. Tanta... ruína. E pra quê? Por essa obsessão? Eu te amei até o meu último suspiro. Por que isso não bastou? Nossa tragédia devia ter morrido comigo. Agora... Me deixe descançar. Não! 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 Achei que eu te perdi. 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 Achei que eu te perdi.